Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no PCABR e nesse vídeo eu preparei um trailer com os principais lançamentos de agosto de 2018. Então confere aí os jogos que vão chegar para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí? 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL